Quem souber, cadê comigo? A lei do oriço não te deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a beleza A alegria, a felicidade, com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Como flores festejando mais um dia que vem Onde a gente pode se deitar no campo Sem a mão na régua escutando o cano Nos passamentos do seu A propriedade da paz sem pensar na vida Estarmos que é um par sem saber a hora de voltar Prover ao corpo todo sem censura Encontrar a liberdade de uma vida sem amabilidade Mas se você não vem comigo Tudo isso vai virar No horizonte me esperando por nós dois Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor O que vale um paraíso sem amor Todo mundo vai dançar assim, ó Além do horizonte A alegria, a felicidade Não vem comigo Não vem comigo Não vem comigo Não vem comigo Não vai te se amar Não vai te se amar Amém. 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 Amém.